Falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto e trazendo a grande promoção de verão, tudo com 50% de desconto. Exatamente, a loja toda, a Louvre toda com 50% de desconto e mais, pra você dividir em 10 vezes. Olha isso, semana passada mostramos o corner da fórum, da canal, tudo continua com 50% de desconto, mas pra você conhecer um outro pedacinho da Louvre, hoje no corner multimarcas da Laforte Agilitar, sacada e com peças lindíssimas. Esse, por exemplo, é um vestido lindo, é uma malha? É uma malha, olha, uma estampa geométrica exclusiva, numa manga só, que é uma tendência que veio pra ficar, uma roupa linda. Esse aqui, olha, é um macacão, tá vendo? Tem o vestido longo e tem o macacão. Com 50% de desconto, aqui essa outra peça da sacada, por exemplo, na mesma estampa, mas num vestido, tudo com 50% de desconto? Tudo com 50% de desconto, você veja, Lelinha, que é uma malha fria, gostosa, e aí eles usam essa estampa geométrica pra fazer vários modelos. Ó, pega pra gente, aqui do seu lado, esse verde, lindíssimo. Gente, essas saias você usa com tudo, são umas peças lindas, em linho. Essa também é sacada com 50% de desconto. Exatamente, tem verde, tem laranja, tem preta, tem branca, todos os tamanhos. Gente, tamanhos e cores, você monta um look super bacana. Na hora que você joga simplesmente uma básica, é o suficiente pra montar uma roupa chique. Claro. Aqui, gente, pertinho da gente, tem uma outra peça linda. Essa já é uma Agilitar, olha esse vestido. Esse vestido, olha, da Agilitar, que tem uma modelagem perfeita, né? Com 50% de desconto, ele faz um casual, faz uma festa mais informal, um vestido muito bonito, com o corpinho justo, e depois a saia mais longa, bolso faca, que todas as mulheres gostam, 50% de desconto. Olha isso. Bom, canal, fórum feminina, todo casual com 50% de desconto? Todo casual com 50% de desconto, casual, fashion, masculino, tudo com 50% de desconto. Falando em masculino, vamos mostrar um pouquinho do masculino pro pessoal? Claro. Agora no córner masculino, tudo com 50% também. Tudo com 50% de desconto. Na fórum masculina, aqui dentro da Louvre, tem praticamente uma loja da fórum. E tá tudo com 50% de desconto. Camiseta, camisas sociais, calça jeans, blazer, a coleção completa e inteirinha, 50% em 10 vezes. Olha isso, vamos lá. Eu separei umas peças aqui, só pra trazer de modelo pra vocês. Por exemplo, essa camiseta. A fórum masculina tem peças lindíssimas. Tem muita opção, essa daqui é um modelo só. Vamos lá, um exemplo. O preço dela de etiqueta era R$198,00 e agora com 50%? R$99,00. Em 10 vezes. Separei uma outra aqui também, linda. Um tom de fende. Olha que camiseta linda. Modelos de todas as cores, todos os tamanhos. Esta R$199,00. R$99,00. Lisas, estampadas, coloridas, do jeito que você gostar. É isso aí, aqui a gente tem uma polo, as polos também uma variedade enorme de tamanho, cores. Eu peguei uma laranja aqui pra você ver. O preço de etiqueta era R$219,00, agora com 50%? R$108,00. Isso tudo pra dividir em 10 vezes. A loja toda, toda a linha de jeans, shorts, bermuda, enfim. É o momento de vir e trocar o guarda-roupa. Claro, olha, isso aqui atende todo mundo. Atende quem gosta de roupa mais esportiva, mais espojada. Tem aquela roupa clássica pra quem gosta de roupa clássica. Venha conhecer, se você conhece, venha aproveitar a promoção. 50% de desconto em 10 vezes. Toda a linha Fórum Masculina. 50%, tudo isso é aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. E eu não vou de voltar. E eu não vou de voltar. Obrigado.